Boa noite a todos aí, não sei quem tá online aí, boa noite galera, vamos ver aqui, tem Duas pessoas assistindo aí, sejam bem-vindos a mais um papo retro aí, o oitavo do canal de lives aqui, e agora quem é meu fiel escudeiro agora não é o imundo mais do Sérgio não, Sérgio tem quase um mês que não participa aqui mais do canal, ele tá proibido de usar internet, pô, a mulher botou senha no wi-fi, né, gente, você tem graça demais, só Sérgio mesmo, eu acho que, epa, esse contador do YouTube aí é maluco, você tá ligado, né, tem hora que você, tem gente que tá dizendo que tem uma pessoa, depois fala que tem zero, depois você fala que não tem ninguém, é uma maluqueira, é meio complicado mesmo, porque tem vezes que a gente demora, você demora uns 5, 10 minutos, a pessoa acha que você não vai fazer a live, pois é galera, liga o sininho que na hora que começa, você já sabe, né, o negócio tilita eu deixei até na goma aqui já um, uma gameplay de funda, pra deixar aí como ilustrativa, né, pra não ficar na espera, né, dá pra ver e dá, né, dá, dá sim deixar aqui, rolando aqui, vou abaixar um pouquinho clássico demais cara, eu fico de boca aberta até hoje, quando a gente bota, bota o Mario World, bota esse jogo lado a lado, você consegue calar a boca do Nintendista na hora, fala, ué, mas Mega Drive não tinha menos cor, cara? Parece, parece ser muito mais colorido, a escolha das cores é muito bem, sim, é porque o Mario hoje, ele usa aquelas cores, aqueles tons de pastel, pastel amarelo, aquelas cores, aquelas cores mais frias, né, e fica meio estranho, cara, não que o Sonic, não que o Sonic não não, fala, não, pode falar, não, não que o Sonic não usa esse tipo de amarelo, assim, mas é bem, bem mais, como é que fala, bem mais, mais, mais tímido, né, pra não ficar aquele negócio forte, né? Sim. Cara, e a gente já tem um comparativo na geração anterior, né, porque eu lembro que Alex Kidd, quando eu vi a primeira vez, ele parecia ser muito mais colorido que o Mario Bros. E mais uma vez, escolha de tonalidade de cores. Não, mas o grande lance é que realmente o Master, né, como a gente falou, o Master tem mais cores que o Ness, né, cara? Sim. Não tem como, né? É, pá, botar em cima da hora assim é meio complicado mesmo. Tem quantos aí? Por enquanto, eu não vi ninguém ainda. Tinha duas pessoas, cara, mas, sei lá, parece que entrou e não viu que não tava online, né? Daqui a pouco volta, galera, volte, volte para nós, só uma negócio aqui, cara. Dá uma compartilha, eu compartilhei, cara, lá na minha, lá no meu canal, né? O Alex, o Alex costuma tá aí, mas ele agora tá vendo a videoaula lá, né? Sim. O Sérgio Castigo. Já começou, vou botar lá no grupo, já começou a live. Seus mundo. Vou botar aqui, Sérgio, Alex. Aquele bichinho ali, ele quase não fala com a gente, né, mano? Ele chega, nossa parada. É, doidão, mano. Acho que a única vez que ele conversou com a gente foi aquela vez que o... Como é que fala? Que o Luiz não tava no grupo. É verdade. Pra prestar esclarecimentos. Ó, eu compartilhei no Facebook, compartilhei lá no meu canal, lá, mas... Opa, agora chegou, hein? Chegou quem faltava, hein? Agora vai, hein? Bom, já não estamos falando sozinho aqui mais, ô, Vínio. O Enrico chegou. É Enrico ou Érico? É o Érico. Toda hora eu erro, desculpa. Olá, boa noite. Cheguei atrasado, desisti duas vezes pra chegar ao vivo. Ah, tá. Seja bem-vindo, meu cara. Boa noite. O Sonic 2 é o melhor nos gráficos. Calma aí, cara. Calma lá. Calma lá. Calma. Chama o João Kleber. Chama o João Kleber. Para, para, para. Calma lá, calma lá, ô, Érico. Calma lá que nós vamos chegarmos lá. Nós já não estamos falando sozinho. Você já tá aí na live aí. Então, a gente já pode começar, né, cara? Como você já tá assistindo. Podemos começar. Então, é... Vamos aí, galera. É... Falar do... De todos os jogos aí. A gente vai falar também do... Um pouquinho aí do Sonic do Spinball lá. Aquele porcariazinha. E também um pouquinho do... Do Sonic 3D Blast. Que, pra mim, é a versão de Saturno. Que é a versão Vanilla, né, cara? Tem a versão de Mega, mas é capada. É aquele jogo cross-game, né, cara? Que sempre existiu nas gerações. Que, quando sai pra antiga geração, sai... Sai capada, infelizmente. Uhum. Mas, sinceramente, na época... Na época eu diverti um pouquinho. Hoje em dia não funciona mais pra mim, não, mas... Cara, não é ruim, não. Eu acho assim, não é um jogo tão ruim quanto muitos falam, né? Tem gente que, poxa... Fala que o jogo é terrível. E não é, né, cara? Sim. Boa noite, Helder. Seja bem-vindo, meu cara. Finalmente vocês chegaram. Grande, Helder. Bom, vamos começar. Tava com saudade de vocês. É. Boa noite, meu cara. Seja bem-vindo. Então, vamos começar a live aí, né, que eu já falei um pouquinho aqui. Vamos falar aí do Sonic 1, 2 e 3 e Knuckles, né? Que é o principal e que é os jogos que realmente interessam. E vamos falar do resto da franquia que saiu dos jogos pro Mega. Depois, acho que mais pra frente a gente fala, né, do Sonic Adventure 1 e 2, né? Uhum. Mas na outra live a gente fala disso. Então, vamos aí pra... Né? Pra aquele, né, Vini? Pra aquela intro, Vini. Ó. Rapaz, eu gosto dessa intro. Não vou mentir pra vocês, não. Então, galera, depois da intro aí, dessa intro sensacional aí, vamos aí começar, vamos falar do, é claro, do Revolucionário Sonic 1 para Mega Drive, cara. Que é um jogo aí, né, Vini? Que ele veio pra bater de frente com o Mario, né, que era o mascote da Nintendo. De fundo aí, vocês estão assistindo a gameplay direto aí do canal aí. Deixa eu ver o nome do canal do cara aqui pra não dar um tal do FCP Play True. É um canal gringo, né? Geralmente os gringos gostam de fazer esse tipo de canal aí só com... Rapaz, esse bônus desse Sonic me deixa tonto, cara. Cara, eu vou te falar. É um... Na época eu já não gostava. Mas vamos lá. Rapaz, o jogo... Eu vou até voltar aqui um pouco, né, que já o gameplay tá muito... O jogo começa ali, né, na... Na Green Hill, né, o... Icônica Green Hill. Com essa música aqui, cara. Ó, isso aqui é o... Ó, a musiquinha, ô... Ô, Vini. Eu acho que três coisas aí podemos destacar aí, né? Música, cor... Nelson, quem disse que o Mega Drive não tinha cor, meu parceiro? Pois é, cara. Quem foi que disse? Pois é. O Sérgio fica zoando o Mega Drive que o Mega Drive é Faber Castel de 64 cores. Mas, cara, eu acho assim, os programadores da época, cara, é isso que eu... É isso que eu... Às vezes parece nostalgia, mas não é. Os caras eram ninjas, ô, 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 Vini. Porque os caras com pouco recurso, eles traziam tantas ideias, cara, tanta coisa. Por exemplo, se eu ver um videogame desse, da época, da década de 80, que o Mega Drive é da final da década de 80. Tem. Rapaz, com 64 cores disponíveis. Só que eles não podiam usar essas 64 cores em tela e tudo. Até usava, mas logo no começo, ninguém conseguia usar o máximo do hardware, né, cara? E os caras fizeram um jogo, se você botar, né, eu ainda estava falando com ele aqui em off, cara, ou acho que foi no começo da live. Cara, se você botar Mario World do lado do Sonic 1, cara, perde feio, cara. Perde feio. Perde. E olha que o Mario World é um jogão, cara. Não estou comparando assim quem é o melhor e quem é o pior. Estou falando em questão de cores, né? Porque o que mais os nitendistas se blagloriam é... Ah, o Mega Drive... Ah, o Super Nintendo tem muito mais cores que o Mega. Mas você nem precisa botar uma pessoa que entende, não. Você pega uma criança que nunca jogou o Sonic nem o Mario. Fala pra ela qual que é o mais colorido. Ela vai apontar o dedo e vai mostrar. Isso aí não tem como a pessoa não falar que não é, cara. O Sonic é mais bonito, cara. Inclusive tem até uma propaganda, eu podia até colocá-la aqui, cara. Tem até a propaganda do cara, né? Lembra? Duas televisões do lado e o cara falando... Olha aqui o Super Nintendo, Mario World, pá, querendo vender. Aí o cara, não, eu quero o Sonic ali, ó. Aquele Sonic ali, exato. Cara, e o da hora é essa arte, né? O estilo de arte que eles usam na Green Hill e em algumas outras fases do jogo. Que é aquele estilo, acho que chama Decor ou Deco. Que também, você vê que tem todo o estilo artístico por trás também. A gente tá falando de um jogo ali de 90 pra 91, meu parceiro. Aí, ó. O Érico falou, Sonic é bonito mesmo. Pois é, cara. Um jogo de 31 anos, né? Agora fez 31. Um jogo de 31 anos, meu amigo. Até... Você vê, ao contrário dos jogos lá de Atari, você joga ali tranquilamente. Ah, o Sonic 2 é melhor? Com certeza, mas, pô. Um jogo... Pá, o jogo começou com tudo. Pra você ver, o Sonic 2 é melhor. Mas ele não vendeu igual o primeiro jogo, né, cara? Primeiro jogo vendeu um absurdo, cara. Porque é fenômeno, cara. Foi fenômeno. Rapaz, em 1991. Foi a época que o Mega disparou na frente do Super. O Super Nintendo tinha um ano de vida, né? Nas Américas tinha acabado de sair, né? Tinha acabado de sair o console, mas lá no Japão já tinha um ano em que o console já tinha bastante título, já, né, cara? Exatamente, cara. E olha aí, Ilson. Quando e como você conheceu o Sonic? The Red Hog? Cara, eu acho que eu já falei isso aqui lá no canal. Lá no... Lá no canal, lá no meu canal principal. E aqui eu também, eu acho que já falei na live a gente, que é porque fala e esquece, né, cara? Mas... Rapaz, como eu disse, eu conheci o Sonic. O do Mega, né? Você fala, né? Isso. É, eu conheci o Sonic primeiro foi no Master, né? Depois eu fui jogar no Mega em casa, né, cara? Que eu fui saber que tinha... Que eu achava até estranho, porque... Como eu joguei a versão de Master primeiro, eu achava a versão de Mega também excelente, Mas sempre tive um carinho maior pela versão do Master, né, cara? Mas... Eu sei que a versão do Mega é muito boa também. Na outra live, acho que o Vini concordou que o Atari ainda dava vontade de jogar. Jogou mesmo depois que saiu a live, Vini. Aí, tá te perguntando, Vini. Ô, Érico, e se eu te falar, joguei, joguei Hero, joguei Hero. Só que eu joguei uns dois, três dias depois, tava de bobeira, tava testando um Wii, tinha um emulador de Atari lá, E eu falei, por que não? Joguei Hero, ainda sei jogar Hero, tá? Pois é, pai. Mas... Ô, 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 Nilson, meu caso, eu tenho um carinho especial por esse jogo, Por conta da época, né, eu morava em São Paulo, e acho que os grandes centros urbanos ali no Brasil, nessa época da Tectoy, A gente pôde experimentar melhor essa questão da Tectoy no Brasil, trazendo os jogos. E eu lembro que meu pai trabalhava numa tacadista, chamava Central Atacadista, Que ficava pertinho da 25 de março. Tô ligado, e tem até uma propaganda na revista antiga dessa loja. Tô ligado. Sim, mano, aí, tipo, eles tinham um quiosque, eles colocaram um quiosque da Tectoy, né, Pra chamar a galera, aí tinha uma televisão que era enorme, pros padrões da época ali, eram... 20 polegadas, 20 é 20. Putz, era um bagulho assim, mano. E, cara, todo sábado, meu pai me levava pra lá. Não, teve um sábado que ele me levou pra lá, e tinha esse quiosque. O problema é que era uma zona muito comercial de São Paulo, e não tinha criança, pô. E videogame ainda era um bagulho pra criança. Então, assim, o quiosque ficava passando demo de jogos, os caras volta e meia trocavam cartucho pra ficar, né, na demo. Rapaz, me deram esse controle. Eu fiquei o sábado inteiro jogando Mega Drive. E foi aí que eu conheci o Sonic, cara. Quando o Sonic chegou pela Tectoy, e, tipo, eu tinha o quê? 5 pra 6 anos de idade. Mano, eu achava desafiador demais Green Hill. Coisas assim que hoje a gente passa batido, mas no Ato 3, tem um lugar lá que tem uma ponte onde tem espinhos giratórios. Tipo, em espiral. Cara, então, assim, eu tenho... E o engraçado é que o dono lá da loja pedia pro meu pai que me trouxesse pra lá, porque eu botava o quiosque pra rodar, tá ligado? Porque eu jogava pra ver doer. Então, assim... E, cara, eu não consegui terminar o Sonic nesse quiosque, porque eu também era muito fraco pra jogar. Eu chegava no labirinto, morria infinito. No labirinto, no Sonic, né? É pesado. Lá é pesado pra um jogo padolão igual a mim naquela época. É porque eu sou ruim de videogame, tá, cara? É videogame, futebol e sinuco. Os bagulhos que eu insisto, mas eu sou ruim mesmo, tá? É, que nada. É porque o Vini é bom só ir no RPG. No jogo de fase, ele se mata pra zerar. Mas, cara, as lembranças são as melhores. Eu acho que talvez o Sonic que carrega pra mim as melhores lembranças. Esse Sonic. É um jogo... Não, pode falar. Não, não, é um jogo que, mais pra frente, algumas pessoas vão ficar com raiva do que eu vou falar depois. Mas isso quando a gente chegar no Sonic 2. Mas, mano, é o que você falou. Na época, mano, não tinha nada igual, não, tá? Tinha nada igual. O Mario World não chegava. Me desculpem quem gosta de Mario World. Eu gosto de Mario World pra caramba. Inclusive, eu fiz as 96 saídas. Pô, eu gosto pra caramba de jogo de plataforma. Pô, esse bug é clássico, hein? Você viu que ele pula com o pézinho assim? Sim, tem que... Na hora que ele vai pra baixo, você aperta. Aí, mano... Só que, cara, na hora que eu vi o Sonic... Bom, eu acho que eu vi o Sonic de Mega em 92, né? Não, em 93. Porque eu tive Mega Drive em 93, né? Cara, como eu disse, eu vi a versão de Master e a versão de Mega... Você não, você já jogou o jogo. Você já jogou o jogo no ano que ele saiu, 91. E nessa época, eu tinha conhecido o de Master, cara. Olha só que incrível. Mano, e só uma aspas. Se você gosta de falar que eu só jogo o jogo, bosta, mas você tá certo mesmo. Nessa época, eu acho que o meu dedo podre pra jogo nasceu nessa época. Que minha mãe aprendeu a jogar pro game pra, tipo, jogar comigo, né? E ela era muito viciada. Tipo, ela me deixava sem jogar pra jogar. Nesse nível de vício. Caraca. Eu puto. Aí, pô... Aí, malandro, do jeito que eu era, criança malandra, fiz amizade logo lá com o chefe do meu pai. Aí, por uma vez por mês, ele chegava. Isso. Escolhe um jogo. E eu não tinha Mega Drive. A minha alegria era o Mega Drive do quiosque. Porque o Mega Drive era muito caro. Depois, outro dia, eu posso contar a história do meu Mega Drive. Depois, foram com o trampa. O Mega Drive era quase quatro vezes mais caro que um Master, né, cara? Sim, mano. Tá lá. Katnilson. Pensa. Tudo quanto é jogo. Tinobe. Space Harry. Hang on. Alex Kidd. Tinobe Road. Pô, cara. Cara, uma prateleira enorme de jogos. Fala que jogo que o Jovem V... Nem me fala. Fala que jogo que o Jovem V... De volta para o futuro 2. Eu cheguei lá em casa com essa merda desse jogo, meu parceiro. Caraca, bicho. Nossa senhora. Minha mãe olhou assim pro jogo e falou... Se for ruim, eu te mato. Ô, você não colocou o jogo primeiro. Eu torcei pro jogo ser bom, moço. Fiquei acho que uns dois dias sem ver o videogame. Pô, meu irmão, de volta para o futuro. Tanto de Super quanto de Mega é ruim demais, cara. Só que a diferença é que naquela época a gente com jogo ruim ou jogo bom a gente jogava. Que era o pitinha pra jogar. Não. Isso era verdade. Qualquer jogo a gente jogava, mano. Qualquer jogo. Não tava nem aí, pô. Tava nem aí. Pô, você tem um jogo lá. Eu acho que o único jogo que eu rejeitei, como eu disse numa live passada, foi o Sunset Riders. Porque eu já tinha jogado no Flip, pô. Quando eu vi a versão de Mega, eu não aguentei. Ah, falei... Ah, quero jogar isso não, velho. Para aí, pô. O jogo não é ruim assim não, pô. Tá doido. Polêmicas. Temos polêmicas nessa live, amigos. O jogo não é ruim assim não. É claro, o jogo não é o pior jogo do mundo. Não é o Superman da vida. Mas, pô, comparar a versão de Super e de arcade... Sacanagem. A galera aí que tá acompanhando a gente aí, quiser falar das primeiras experiências também com o Sonic 1, a gente tá aí, viu? A gente lê aqui. Pode participar aí, ô Erico, o Helder. Pode ficar aí à vontade. Eu sei que o Erico gosta desse jogo aí, viu? Não, o Sonic 1, cara, foi um marco para a indústria que tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que acha que é soberba de seguista, mas não é, cara. Rapaz, ele foi um dos jogos mais vendidos de 1991, cara. Entendeu? E é um jogo que arriscou muito, um conceito novo. Nunca joguei só do Master. Muito bem, Erico. Você tá de zoeira, mano. Sério, mano? Ai, Vini, não acredito nisso, não, cara. Não precisa... Ô, Erico, a gente aqui não incentiva ninguém a entrar no mundo do crime, mas não precisa ser do console real, não, viu? É, pô. Ô, vamos... Então, calma, Erico, vou fazer um negócio melhor pra você. Você não vai cometer um crime. Você vai entrar na Play Store do seu Android e vai lá, digitar lá, é, Sega Ages, acho. Vai ter lá um Sonic 1 de grátis pra você jogar de forma oficial. Grátis. E o ice cream tá... E o ice cream. É, só vai ficar aparecendo umas propagandinhas de vez em quando, mas é tranquilo. É normal. E o YouTube é isso aí também? A gente não reclama? Pô, pega o emulador lá, cara. Ó, Sonic 1... É, como a gente disse aqui, o Sonic 2 é infinitamente melhor, mas, cara, Sonic 1 é um jogão, cara. É um jogo muito bom, cara. E já que você tocou o assunto, né, Wilson? Qual é a continuação desse Sonic, meu parceiro? Pá, a continuação do Sonic 1, cara, é isso aqui, ó. Manda, lança a brava aí, lança a brava. É quarta-feira. Quem não tá acompanhando o futebol, tá acompanhando a gente que eu tô ligado. É, pô, os caras devem estar vendo o Vasco e o Flamengo, é? É, pô. É, pô. O Sonic 2, quem ser primeiro na casa do cara que me vendeu o Master. O cara soube fazer a propaganda do... Ah, não, ele jogou no Mega, né? É o do Mega ou do Master, esse cara aí que jogou pra vocês lá na casa dele? Compartilha esse vídeo que você... Falou alguma coisa, velho? Não, não. Acho que o vídeo que você clicou aí apareceu um áudio aí. Acho que na gameplay comentada. É isso que eu tô querendo, é, sem comentário. Pô, não tô achando uma gameplay sem comentário, cara. Rapaz, o, o, o... Aqui, achei. Do próprio, naquele canal mesmo que a gente tava vendo. Cara, gente boa. Os caras fizeram essas gameplay aí pensando na gente. Cara, o Sonic... Pera aí, é... Propaganda tem no YouTube também. Pois é, é o que mais tem. Ainda duas. Duas de uma vez só. Mega. Ah, certo. Agora entendi. Vocês viram? A gente vai falar. Calma lá. A gente vai falar disso aí também, cara. A gente assiste junto aqui. Não tem que te conhecer isso, não. Você tá... O Erico tá... Tá precoce hoje. Tá atropelando tudo. Seria o Erico o Leona do tempo moderno? Mas vamos lá, cara. O Sonic 2, Vini. Tipo assim, cara. O cara pra superar uma obra igual o primeiro Sonic... É... Realmente não é fácil. O cara tem que ser... O cara tem que ser bom. Pra não dizer outra coisa aqui, né, cara. Nelton, eu me atrevo a me dizer, a lhe dizer... Que esse jogo, ele foi tão marcante na história dos videogames... Que ele pega um jogo do nível do Sonic 1... E, tipo, eleva tão alto... Que, tipo, mais o Sonic 1 perto dele se é um jogo mediano. É incrível como esse jogo evoluiu. Pra mim, esse jogo... Eu acho, assim... A grande maioria das continuações de jogo, assim, de franquias grandes, né... Como Sonic... Resident Evil... Igual... Primeiro Resident Evil, eu concordo. Primeiro Resident Evil tem muita gente que acha o melhor. Mas o primeiro Resident Evil é um jogão. Vem o 2, cara... E é muito superior em quase tudo. Entendeu? Eu acho que é a mesma coisa. O Sonic 1 era um jogão. Só que o Sonic 2, ele não conseguiu vender mais unidades que o Sonic. Vendeu bem, né? Eu não sei quantas vendas, porque... Eu acho que o jogo... O jogo, pra ser bom, ele não precisa ter altas vendas. Shenmue tá aí pra isso mesmo, né, cara? Mas é claro que se tivesse vendas grandiosas, seria melhor, né? Seria melhor, com certeza. Mas, infelizmente, tem muita gente que não sabe apreciar, né, cara? Exato. O Érico tá rindo aí, né? Mas, cara, eu lembro assim, o... O Vini... Diga. Um amigo meu chegou, cara... Tô com a fita do Sonic 2. Isso é mentiroso, pô. E era isso aí mesmo, 93 também, pô. Já saiu? Não, já saiu há muito tempo. Já tem mais ou menos um ano. Falei, o quê? Pá, na hora que começa ali o Sonic e a Tails junto, cara... Viteios, pô. As cores... Por incrível que pareça, o Vini, as cores são mais vibrantes ainda, cara. São, são. Como que pode, cara? Tu vê o cenário, tipo, quando você vê essa parte da rocha aí marrom, você vê efeitos de sobreposição, sabe? Parece... Sim, o Paralax ali atrás, né? Paralax, mano. Olha o Paralax, olha o... Cara, maravilhoso. Sabe? Tipo, pegaram aquele conceito e falaram... Pô, criamos algo muito bom. Só que Sonic 1 é um diamante bruto, né? Eles lançaram ali algo muito precioso, mas tem uma adaptação. Cara, esse jogo aí... Por mais que eu ame, tá? Eu gosto mais do pessoal Sonic 3 e Knuckles, né? Que é a versão completa do Sonic 3. Sonic 2 é mais jogo, tá? Sonic 2 é mais jogo. Sim, eu também concordo. Eu acho o Sonic 3 e o Knuckles um jogo, assim, que manteve o nível, vamos dizer assim. Mas ele é um pouco inferior, porque ele, tipo assim, é a síndrome do terceiro jogo. A síndrome do terceiro jogo é o seguinte. Ele quer ser mais grandioso que o segundo e acaba não conseguindo, né, cara? Por causa que querem colocar muita coisa, querem inovar, né? Que trouxe, o Sonic 3 trouxe e o Knuckles trouxe muita inovação lá. O Lock-On, né? Que é uma tecnologia que até hoje é surpreendente. Daquela época já era surpreendente. Até hoje ainda é surpreendente, né, o Vini? Mas vamos dar uma seguradinha, né? Vamos focar aqui no 2 por enquanto. No Sonic 2, né? É, porque... Eu gosto da fase 2, o Sonic 2, música... Sim, Chemical Plant é excelente, música boa. Eu já... Não, eu já acho... Toda a trilha sonora do Sonic 1 e 2, bicho, não tem como falar, cara. Chemical Plant, eu acho que é a fase de toda a trilogia, quando a gente fala de trilogia principal do Sonic ali, clássica, é a que você chega no maior nível de velocidade. Chega um lugar lá que tem um conjunto de ladeira descendo que o Sonic simplesmente sai da tela de tão rápido. Sim, cara. E realmente, agora que você tocou no assunto que ele fez lembrar, né? Cara, quando você tá chegando nessa parte aí, que, cara, realmente quando você... O Sonic tá tão rápido... Que isso aí, cara, nem é... É tipo assim, ah, lá vai Neilson, olha lá o ceguismo, olha o ceguismo, mas não é, cara. Cara, quando me fala um jogo de Super Nintendo que tem esse tipo de velocidade, ouve, hein? Não tem, cara. Não tem, cara. Neilson tá falando nisso aí, mas quando o Neilson vai acordar de manhã, o despertador do celular dele é um loop, assim, falando, cega, cega, cega... Não, sem zoeira. Tem zoeira, velho, mas é verdade, cara. E tipo, não dá... Cara, Sonic 2 não dá slowdown, cara. Não tem slowdown, velho. É um jogo muito rápido, velho. Fora que são pequenos detalhes. Por exemplo, a gente viu... As boss battles são bem mais dinâmicas. A construção dos robôs, naves, é bem mais acabada, com mais detalhes. Caramba, a fase fantástica. Não, olha a música. Olha a música. Cara, olha... Peraí, peraí. Vou ficar quietinho 30 segundos. Muito beijo. Cara, o começo dessa fase é bem icônico, porque, assim, a gente continua de uma progressão de esquerda pra direita, mas aqueles caminhos trançados te permitem ter uma escolha dentro de um ponto A ou ponto B. Isso também é inovação de gameplay, Neilson. Sim, cara. Nossa senhora. A primeira vez. Quem não ficou travado nessa fase aí com a disso? Me fala, quem? Cara, eu morri direto com o chefe dessa fase, cara. Enchou a parte, com certeza. Arrepia, Alain. Mas nem eu sou... A forma como eu conheci esse jogo também foi curiosa, tá? Porque... Mas você nem deixou eu contar, pô. Você não contou, não? Você falou que tinha, né? Então conte, conte. Não, o amigo meu chegou, né? Falou que tinha o cartucho. Como ele só tinha o cartucho... Ele tinha também Mega, né? Falei, me empresta aí. Aí eu falei, qual jogo você tem lá? Falei, ah, tem uns 5, 6 jogos lá. Te empresta. O que você quiser lá. Me empresta. Aí ele pegou... Não, pregou... Não, eu devolvi. O cara devolveu, sim. Aí pegamos o Sonic emprestado, mano. Pra ficar uma semana, né? Peguei no domingo. Peguei no domingo e ia entregar no outro domingo. Cara, meu irmão... Meu irmão, né? Meu irmão. Ele, cara, ele... Ele destrinchou esse jogo completo. O moleque é um doente, cara. Vou olhar e falar, cara... Tipo, eu joguei, eu zerei. Mas ele, cara... Tipo, assim, tudo... Tudo quanto é coisa, você pensar o moleque fez nesse jogo, cara. Tá louco, mano? Mano, e... Virou super... E outra, né, cara... A Sete Esmeralda... É... É o ali o... É o Dragon Ball do rolê. É o Dragon Ball, pô. O Super Sonic é o Super Saiyajin. O próprio Yuji Naka já falou isso aí, né, Vini? Sim. Que ele adora Dragon Ball. Então ele... Foi uma homenagem que ele fez, né, cara? Pô, e o Super Sonic, cara... Ele é muito massa, né, cara? Muito foda, cara. Primeiro que quando a gente... Primeiro que quando a inserção ali das Esmeraldas do Caos faz parte do plot do primeiro jogo. E já é algo, assim, meio diferente na época de você ter um final bem mais elaborado, né? Você ter um final... É... Um outro final no jogo, né? Outra coisa que o Sonic trouxe, não como inovação, porque ele não foi o primeiro, mas não era tão normal jogos com esse tipo de situação. Mas, assim, pegar a Esmeralda só pra mudar o final? Pô, a criança... A criança tá se cagando pra isso, né? Tá nada, zerei e acabou, né? É, agora a partir do momento que ele fala, se você pegar todas as Esmeraldas, você vai ser um ser tão poderoso quanto um deus, aí o negócio muda, viu, Nelson? Aí eu me esforçava pra pegar essa porcaria aí, tá? Mas, tipo, na época do Sonic 2, ninguém conhecia Super... Dragon Ball Z, cara. Aí eu me desculpa, ninguém da nossa época conhecia Dragon Ball Z. Não, mas foi o que eu falei. A gente falava que era o... Ele se transformava num deus. A gente falava que era o Sonic amarelinho, piscando, eu falava isso. Não, eu chamava ele de Super Sonic porque no próprio layout aí fala que ele vira um Super Sonic, né? Quando você pega todo o Sonic, pegou todas as Esmeraldas, agora você pode se transformar num Super Sonic. Sim. É, isso é uma das coisas também que, tipo, mano, jogar com Super Sonic... E a música do Super Sonic? Cara, e esse jogo, ele é assim, ele não é um jogo mais difícil de todos. Ele não é um jogo super fácil. Mas as primeiras fases, as primeiras fases, ele é muito mais fácil que o Sonic 1, por exemplo. Mas, cara, as primeiras fases te dão a impressão que o jogo vai ser tranquilo. E, meu amigo, o bicho começa a pegar, né, Vini? Uhum. Meu amigo. Ó, o Mystic Ruins, Metrópolis é puxada, Sand Ocean no começo é um pouco desafiadora. Sim, o Erico tá falando aí, cara, e eles implementaram o Spin Dash, né, cara? Que é uma coisa que começou, essa habilidade que começou a partir do Sonic 2 aí, né, Vini? Isso. Que agora nos remasters você tem a opção de ativar o Spin Dash no Sonic 1. Lê aí, Vini. O Erico falou que jogou em casa, depois com o Mega emprestado de um primo, veio o Sonic 2 e um jogo do Ronald McDonald, que aquele jogo é ruim demais. Não, e olha só, eu já falei isso aí, aquele Ronald McDonald, ele não é um jogo ruim não, Vini. Só que ele é um jogo infantil demais. Como é que é? Treasure, alguma coisa? É da 3U, é da 3U, a 3U só faz jogão, cara. Ele não é um jogo ruim, é porque ele é um jogo muito infantil, cara. Muito bobinho, vamos dizer assim. Olha essa música dessa fase. Não, essa música é... Não. Olha esse Paralax, né, Ilson? Ô, Vini, é... Olha essas folhas, né, Ilson? Olha esse pedaço de pau no meio da fase, né, Ilson? Ô, Vini, eu acho assim, você que é programador, eu sei que é raro, quem era pra estar aqui apoiando, que é um imundo, o Luiz. Nosso Kojima, nosso Kojima brasileiro. Você que é programador e quer fazer um jogo 2D de fase e aprender o que é level design, cara, joga Sonic 2, cara. Porque o Sonic 2... Ele é bem fechadinho, né, Ilson? Ele te dá, por exemplo, quase 3 caminhos por fase, cara. É um negócio inacreditável, cara. O Sonic 1... Essa fase mesmo aí, ó, essa fase mesmo, a gente tem um segmento todo de água, que se você não quiser seguir, você não segue. Sim. Ele, por exemplo, o Sonic 1, ele tinha dois caminhos praticamente em cada fase. Só que o Sonic 2, né? É, o Sonic 2, não. O Sonic 2 é 3 caminhos, cara. O Merble... O Merble... Acho que o Merble Garden, o Merble Zone, sei lá. É o Merble Zone, o Merble Zone. É, é um caminho só. Sim. Tem umas paredinhas que você entra eventualmente, mas só. Eu acho assim, o Sonic 1, ele não é tão focado na velocidade. Ele é mais um jogo de plataforma. Agora, o Sonic 2, cara, em diante, é muito rápido o jogo, cara. É, o Sonic 1... O Sonic 1, você vê que é um jogo que, por mais que ele seja... Cara, esse é o ponto. As pessoas não entendem quando algumas pessoas falam que o Sonic 1 não é um jogo tão bom assim. Mas quando você compara ao Sonic 2, por exemplo. Não é que ele é ruim. É porque o Sonic 2 conseguiu ser um jogo que mistura velocidade com cadência de uma forma perfeita. Sim. Cara, a Chemical Planet tá aí pra dizer isso, mano. A Chemical Planet é segurando pra frente quase o tempo todo e funcionando a perfeita fase. A Chemical Planet, cara, ela é uma fase que te deixa puto. Porque se você cair naquele óleo maldito, cara, você não passa da fase nem a palma. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei nessa fase, cara... Nós tão vendo aí a Quatico Runes, né? Mas, cara, eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez lá, cara, nessa fase que a gente tá falando... Micho! Eu morri as vidas quase tudo, ô, Vini. Eu passei ali no bico do corpo, faltando uma vida, duas vidas, cara. Tá doido, mano. É engraçado que eu acho que, assim, ao contrário do Sonic 1, eu era um pouquinho mais velho, né? Mas, assim, eu não falei, né? Quando eu joguei a primeira vez, eu jogava Mega Drive no quiosque e tal. Aí, rolou, a gente fazia música pra dar desespero e se afogar, é exato. Começou no 1, né? E mantém a música do afogamento aí. E aí, o que que fizemos? Eu tinha um Master System e meus pais rifaram o Master System pra comprar um Mega de uma vizinha que tinha uma irmã que ia pros Estados Unidos. Então, ou seja, eu não comprei um Mega Drive, eu comprei um Sega Genesis. E quando ela tava, tipo assim, há um mês lá nos Estados Unidos, eu ansioso. Meu videogame, meu videogame, meu videogame, meu videogame, meu videogame. Minhas revistas, né, Wilson, só falavam de Sonic 2. Eu já tava louco pra jogar Sonic 2. E, assim, ela ia chegar no domingo. E, tipo, eu já tava perturbando minha mãe. Ó, vamos pra locadora. Vamos pra locadora. Segunda-feira, ninguém alugava o Gapita. Vamos alugar Sonic 2. Eu quero Sonic 2 pra uma semana nessa casa. Eu tô com a nota boa. Você se vira. É, como a gente falou lá, né, cara? 92, foi um ano grande que a gente até fez um... Como é que fala? A gente fez até uma live falando desse ano, né, cara? Caralho que eu tava nas trevas, né? O ano de 92, cara, esse só jogão. E era Mortal Kombat, Sonic 2 e outros jogos aí que são tão bons pontos, né, cara? Faltorou nesse ano. Nelson, aí nesse domingo que ela chegou e trouxe esse Sega Genesis, Nelson. Nelson, a versão do meu Sega Genesis vinha nada mais, nada menos com o Sonic 2, meu parceiro. Eu não dormi nessa noite. Eu não dormi, eu pensei na alegria do coração da criança. Eu cheguei a tremer pegando a caixa aqui, ó. Outra coisa, ó, cartona Nintendo não faz, que a Sega fazia, tá? Quando você compra a bundle do Super Nintendo, com Donkey Kong, Mario World, etc. O cartucho vem seco, tá? Mas lá fora quando você comprava, vinha na caixa. Vinha a caixinha, se vinha a caixinha. Tô ligado, vinha na caixinha. E assim, mano... Mas a Nintendo sempre foi muquirana com essas paradas, viu? Tá doido, cara? Nunca vi igual. E cobra cara as coisas. E, cara, tipo, foi maravilhoso, cara. Foi, assim, o primeiro jogo de um dos melhores videogames que eu já tive na vida. E, cara, é maravilhoso, cara. Essa música, esse estilo de especial stage, muito periódico, com aquela merda girando um. Aí, Vinho. Mano, mano. Aí, Vinho. Não, e outra. E outra. Eu fiz igual o The Flash, meu parceiro. Porque eu tava na casa da vizinha. Cara, eu peguei a fita. Eu tava tão louco de alegria. Porque eu peguei a fita e saí correndo pra minha casa pra jogar. Só que o videogame que ainda tava pra trás. Quando eu cheguei na sala de minha casa, que é tipo assim, era um apartamento de frente a frente, assim. Um mastercista. Falei, caralho. Tem que instalar o Mega Drive. Eu não sei instalar o Mega Drive. Vai! E, como sempre, né? Minha mãe zerou o jogo primeiro na frente. Minha mãe pegou o Super Sonic na frente primeiro, né? Me deu todos os spoilers do mundo. Cara, esse chefe. Mano, olha os designs desse chefe. Cara, esse jogo é muito bom. Ô, se você der mole ali, cara. Se não subir nessa pilastra logo de vez. Se você subir pelas flechas, você se ferra, meu irmão. E quem nunca nem... Porque o Robotnik... Ô, meu amigo. Fazer aquele macetinho das músicas lá pra virar... Super Sonic. Já vi com a sete esmeralda. Hã? Iê, iê? Cara, e o legal, assim, que... Eu, como era criança, se eu tivesse o debug mod antes, tava nem aí. Nem as eras estranhas na raça nunca. Só que, como o jogo realmente era muito lançamento... Então, assim... Depois que eu zerei o jogo, comprando a próxima revista que falava sobre tudo, sobre Sonic 2. Foi uma super game, inclusive. E aí tinha os macetes. Aí, cara. O céu era o limite. Que eu esclamava o jogo todo com aquelas coisas. Cara, aí, ó. A Cassino, cara. A fase do Cassino. Puta que pariu, mano. Ah, a música. É música de Cassino, cara. Cara, essa... Não. Esse jogo, cara. Sei lá, mano. Tinha que dar um ódio. Eu não sei como que esse jogo não vendeu mais do que o primeiro jogo, cara. É inacreditável. E eu digo mais. Quase... Quase que não seria esse jogo, né? Sim, eu lembro. O Sonic 2 seria o Sonic CD. Sim, eu lembro. Eu já falei isso também uma vez. Eu falei... Eu participava de um podcast que eu falei isso aí, cara. Que o Sega... Que o primeiro... O Sonic CD era quem era pra ser o 2. E esse ia acabar sendo o terceiro jogo, praticamente. Cara, que ter sido uma acertada. Nada contra o Sonic CD. Mas foi o que a gente falou. O Sonic CD segue ainda aquela linha do Sonic 1. Eu acho que é isso. Mais cadenciado. Sim, eu ia falar isso agora. O problema do Sonic CD nem é o que ele é parecido com o Sonic 1. É aquele negócio de past e futury. Que aquilo, cara... Aquilo enche o saco, mano. Cara, eu até gosto. Mas, assim... É muito confuso com a criança da minha idade, na época. Eu não soube aproveitar tanto o Sonic CD. Eu fui recentemente saber que o Sonic CD realmente é um jogo bom. Quando eu entendi o Sonic CD. E me desculpe. Quem tinha Sega CD quando saiu o Sonic CD? Se é um burguês safado. Não adianta você falar nada. Burguês. Eu não tinha, não. Eu nunca vi... Até hoje, Vini. Eu nunca vi um Sega CD na minha frente. Só... Não. Só em revista. Na casa dos outros. Então, só em revista. Nem na casa dos outros. Eu nunca vi um. Só em revista, em vídeo. Pô, velho. E, assim... Eu... Era arriscado eu ter, pô. Se... O negócio que meu pai foi demitido na época lá da Tacadista lá. Ter uma crise. O Brasil vive... O Brasil vive em crise, né? Sim, cara. E... Eu acho que se pá, ele estivesse lá, pô. Ia ganhar desconto, alguma coisa. Eu acho que eu teria um Sega CD, tá? Pena que não deu tempo. O Sonic 1 saiu com o bundle do Mega. Eu achei estranho agora. Saiu. Aqui no Brasil saiu nem. Eu só não lembro. Saiu, saiu. Tem o bundle do Sonic. Tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eu sei que saiu, isso. Agora aqui eu não lembro. E quem obrigou a fazer um bundle nesse estilo aí foi o Kaliski, cara. Que é o melhor presidente, cara. É o Kaliski que era. É, cara. O Kaliski foi melhor até que aqueles bandos de bundão lá do Japão, cara. É que ele não tinha medo não, tá? Ele comprava a briga. Sim. Só que ele não tinha o poder que ele achava que tinha, né? Isso que era tenso. Mas ele é o tipo de cara que, tipo assim, ele meio que forçava a situação ali. Porque ele falava, ah, pô, eu tô vendendo o jogo, minha propaganda tá bendita. Tipo assim, ele ganhou espaço. As loucuras dele funcionavam, cara. E aí ele começou a ganhar, tipo, influência. E até a própria cega do Japão dava uma moralzinha pra ele, tá? Não, dar moral dava, Vini. Mas tipo assim, o cara tinha umas ideias revolucionárias. Só que os japoneses são tão invejosos e malditos, cara. Que os caras não deixavam os projetos do cara ir pra frente, mano. Entendeu? É conservadorismo japonês, né, cara? Não. Tem coisa que não tem como, né, mano? Eu acho, assim, que a cega da América era muito, tipo assim, era muito enfática de um lado e o Japão era muito enfático do lado oposto. Eu acho que essa briga tá... Acho que a gente viu, a história mostrou como a cega fez muitas decisões erradas aí a partir de 93, 94. Sim, o Erico tá falando. Será que por isso que vendeu mais, Nelson? Ou a soma, ou só os cartuchos fora do bundle. Não, foi tudo junto, cara. Foi somado. É igual o Mario World. O Mario World vendeu pra caramba porque ele vinha em bundle e também era um jogo que a galera comprava muito também, né, cara? Na locadora mesmo tinha 4 Mario World, né, Vini? Sim, sim. E sempre eventualmente que eu ia jogando, pô. 96, pô. 96 você viu a gente jogando Mario, pô? Sim. Era uma parada inacreditável, né, cara? Mas, cara, como a gente falou aqui, o Sonic 2, cara, a gente vai falar que vai fazer quase um videocast aqui, uma live só de Sonic 2, de tanto que a gente gosta aqui, cara. Vamos, 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 vamos seguir o 3, vamos seguir, vamos andar, vamos andar, porque o 3 é muito interessante, hein, cara? 3 também é o meu favorito, mas eu não sei, eu não vou falar porque eu acho 2 tecnicamente melhor depois que a gente falar do 3, né? Deixa eu só achar aqui uma gameplay mais tranquila, né? Quando você tá achando aqui, eu tô formatando um computador aqui que eu fiz o fagô de estragar. Ah, é? Cara, eu não sei mexer em Linux, eu estrago todos os Linux que aparecem na minha frente, eu tenho que ficar formatando sempre. Ah, não, Linux não dá pra mim, não. Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo a destruir as coisas, né, não usar. Olha, a gente falou... E aí, abertura, bonita. A gente falou, o Érico, do Tails, a gente falou do Tails, cara, lá no comecinho lá, é que você viajou, não chegou na hora, a gente chegou e falou mesmo. Até falei, pô, chegou o Tails, as cores, falei lá no comecinho lá, da live. Mas o Tails realmente foi uma... Foi assim, foi surpreendente porque o Tails no Sonic 2, só pra terminar, né, o tópico do Sonic 2. O Tails, ele, no Sonic 2, ele, você tem que jogar com ele, botar ele, porque ele te ajuda muito, porque no jogo, cara, ele é imortal, cara, ele não morre. Então, às vezes ele te ajuda pra caramba a matar os bosses, né, mano? O amiguinho com o controle 2, então, é o ouro. Pois é, cara. Ele te ajuda muito a matar os chefes ali, né, cara? Agora, em compensação, jogando na Special Stage é uma porcaria, né? Agora eu te falo, ô, Vini, eu não sei você, mas eu não curto, entrando já, né, no Sonic 3 aqui, eu não curto esse Special Stage, também me dá tonteira essa porra aí, mano. Esse é meu favorito, tá? Eu gosto muito. Eu jogava muito quando você colocava o Sonic 1 no Sonic Knuckles, e você segurava a BC e apertava Start, que você abria infinitas fases dessa. Quando é, olha... Cheguei na 380. Ó, quando ele tá lenta assim é tranquilo, mas começa a ficar rápido, cara, se eu ficar olhando, mano. Me dá tonteira. É muito bom. Eu nunca consegui pegar as esmeraldas por causa disso, meu irmão pegava. E eu nunca consegui por causa disso, cara. Eu ficava tonto, eu tinha que apertar Pause, eu apertava Start e fazia bem assim com a cabeça, assim, ó. Aí, meu irmão, o que foi? Eu tô tonto. Bem isso, né? Cara, e outra coisa, né? Esse jogo já mostra muitas novidades. Muitas novidades. Por exemplo, logo de cara a gente já vê que nós temos slots de save, né, Ilson? O jogo estava, né, Ilson? Agora, o jogo tem uma... Não sei se é uma bateria ou se é uma... É uma bateria. Uma S-RAM, né? É bateria, né? E ali no começo... Eu vou voltar aqui de novo, né? Pra gente perder o fio da meada aqui. Pô, e logo no começo aqui, cara, do Sonic 3, né, cara? Que na apresentação aí, cara, você já viu um lance meio 3D, né, cara? Você fala, caramba, que apresentação massa. Sonic balançando o dedinho, né? Um 3D ali, né? Ali, ó, tá vendo? Piscando o olho. Parece até um boneco de massa, né, cara? Uhum. Olha lá, ó, o que você tá falando lá. Ali, ó. Aí, quando você aperta Start aí, meu parceiro, tu vê outra coisa que é característica desse jogo. Esse é a intro muito massa, cara. Fora que a música da Angel Island... E, tipo, ninguém conhecia o Knuckles. Quando o Knuckles aparece aí, ó, e pega as esmeraldas, você fala, quem é esse? E aí, ria lá, e vai embora. Aí você fala, ô, caramba, quem é esse bicho vermelho? O que eu acho espetacular nesse jogo é o senso de continuidade. Porque sempre quando você sai de uma fase e vai pra outra, tem uma animação que faz o elo entre as fases. E mais do que isso, quando você termina um ato, você continua logo em seguida no ato 2. Ou seja, dá essa sensação de continuidade, ser uma coisa só. Por exemplo, aí, ó, por exemplo, você já deu uma adiantada ali? É muito sobre isso. Eu tirei do Special Stage pra ir logo na fase, né? Cara, novos power-ups, o level design, as fases são bem maiores. Bem maiores. Só que, pra gente... Olha isso aí, Vini, olha isso aí, Vini. Cara, isso é espetacular, mano. Fase bonita, ilha maravilhosa, muito verde. Temos uma invasão ali do fundo. Sim, ali, ó. Como a gente fala, a navinha ali parece 3D, cara. Ela não parece 2D. Olha o efeito de fogo, aquele mormaço do fogo. Sim. As escolhas de cores. Ó, o cara que tá jogando aqui, ele é viciado. Você vê que ele pega as esmeraldas... Ele pega 2, 3 esmeraldas logo na primeira fase, cara. Olha lá, Vini. O cara é viciado, mano. Ah, eu conseguia, quando eu tava no vici, eu conseguia pegar o Super Sonic já na primeira fase. Só que esse jogo, ele tem um problema, assim... Ah... Cara, é... Nós não sabíamos na época que era um jogo incompleto, né, Nelson? Eu não sei se é incompleto, Vini. Eu acho, assim... Eu acho que o... Eu não... Assim, eu tô dando uma opinião, né? Essa é uma opinião. Eu acho que o Sonic 3, ele ficou tão grandioso... Eles fizeram um jogo tão grandioso que quando eles foram colocar no cartucho... Não coube. Não coube. Porque, na época, não tinha esses cartuchos igual hoje, que cabem 80 Mega... Igual os jogos novos aí do Mega Drive aí... 40 Mega, né, cara? Que é o jogo... Aquele jogo de RPG lá da... Você tá ligado? Eu esqueci o nome agora. Mas... É aí que eu entro. É aí que é meu ponto. Porque tu chega no Sonic 2, que tem muita fase. Tem fase pra ver doer. E aí tu chega nesse jogo... Pô, seis fases? Acabou? Como assim? Porque, assim, o jogo, na época, quando ele foi vendido... Eu não sei você, eu joguei também no lançamento... A gente esperava que ia ser tão grandioso quanto o Sonic 2 a nível de fases e tudo mais. Quantidade de cenários e tudo mais. Mas ele acaba na sexta fase. Aí você fica... Ué, já? Mas ele não é tipo um jogo pequeno demais. Você não acha ele tão pequeno? Não, ele não é pequeno. O que eu falei, as fases são bem maiores, né? As fases têm muito mais dinâmica. Elas têm cadência de velocidade. Tem parte cadenciada, né? Pô, segunda fase, Hydro City. Uma das melhores fases da franquia toda. Olha, eu acho o level design tão genial quanto o segundo jogo. É até melhor. Eu acho, assim, as músicas, na minha opinião, manteve um pouco a qualidade, mas eu já acho algumas meio xoxinha, entendeu? Ah, eu já gosto. Nelson, você sabe quem compôs as músicas desse jogo, né? É, dizem que foi o Michael, né? Dizem que foi ele, mas... Até hoje não confirmam, né? Tá ligado, né? Porque até hoje eles não confirmam isso. Só te falar uma coisa, Nelson. Rusper. É. Foi ele, cara. Foi ele, foi ele. Cara, tanto que foi ele que tem uma galera que já... Ele pegou coisas da composição desse jogo e criou músicas pra ele. Então, assim, ele participou, mas ele não gostou do resultado de chiptune. E ele, como um cara muito perfeccionista... Mas eu acho, assim, que não foi culpa do Mega, cara. Eu acho que foi a escolha mesmo, hein? Gosto falando. Gosto falando. A música não é tão boa quanto a do Sonic 1 e 2, cara. Ah, eu já acho melhor. Eu já acho melhor. Eu já acho a música meio xoxa. Já não é tão marcante, entendeu? Olha aí, ó. Cara, olha essa música. Olha, olha... Não, eu não acho essa música tão boa assim. Olha aí, ó. Olha. Ó, 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 ó. Olha esse fato sustenido. Olha, Nelson. Olha esse dom maior. Eu já acho... Eu já acho essa música mais genérica. Ah, eu gosto dela. Eu gosto dela. Então, assim... Não, e outra coisa. Tudo bem que a gente tá falando de Sonic 3. Quando a gente fala de Sonic 3, nosso querido espectador, a gente tá falando do Sonic 3, parte 1, né? Aquelas três fases, que termina no Lost Base Zone, porque eu acho que o Sonic Knuckles tem músicas melhores. A metade pra frente do jogo tem músicas melhores. Pô, Lava Riff. Eu arrisco a dizer que é uma das músicas mais marcantes da geração. Em especial quando a lava, ela vira rocha, né? E a música muda completamente o tom. Pô, Hydro City, mano. Quando chegar... Adianta ir pra Hydro City pra você ver a segunda fase. Essa aqui, né? Não, né? Mano, essa aí. Cara, olha que música massa, cara. Vamos ver. Aí, eu tô te falando, ela tem um tom mais... Estranho, cara. Ah, eu vou. Eu vou mentir pra você que eu vou. É isso que eu tô falando. Eu não acho a música ruim, mas eu acho ela baixo dos dois primeiros jogos, cara. Entendeu? Outra coisa interessante, Vini, que eu acho massa nesse Sonic 3, é que alguns caras falam que é a capa, né? Já vi cara no YouTube falar que é capa, mas eu falava escudo. Se eu escolho o escudo da bolha, o escudo do fogo, né, cara? Que tem como você dar um dash pra frente, né, cara? E o escudo elétrico que ele puxa as argolas pro Sonic, cara. Que não tinha no Sonic 2, né, cara? É uma inovação, né, cara? Sim. Fora o pulo duplo, né, que dá. Sim. E aquele... E a trollada nesse... Ai lá, o Sonic ficou andando em cima da água, cara, hein? E a trollada que esse jogo me deu, hein, cara? Que deu em todo mundo, aliás, né? Você lembra, não? Qual? Eu vou botar a fase aqui que a trollada... Ah, do barril, do barril, do barril, do barril, do barril, do barril. Deixa eu ver, deixa eu ver. É Carnival Night Zone. Eu acho que é essa aqui, não é? É o ato 2, se eu não me engano. O... Teve meme na época na internet, ali, ó. Um dos primeiros memes de videogame da internet, o Barrel of Death. O barril da morte. Ah, mas o Super Sonic, ele não vai nem tomar conhecimento, né? Cara, aí... Cara, olha o design do Super Sonic nesse jogo, cara. Aí, aqui você chega, pá... Aí tem aquela parada que sobe e desce, cara. Eu, caraca, como é que faz isso, cara? Mano, então... Mano, então... A primeira vez que eu fiz esse jogo... A primeira vez que eu fiz esse jogo foi com o Tails, pra sair disso. E depois eu conseguia nesse barril, só com a bolha, que com a bolha dava pra ir. Porque se eu precisava... Aí, ó, essa parte aí, ó. Essa parte aí que a gente tá falando, galera. É. Não, é a outra? Essa ainda é a outra. Não é? Não, é a outra não. Começa a frente. Eu sei, mas é tipo assim... É tipo essa, isso. É o mesmo barril. Cara, a gente chega ali no barril ali e... Cara, você fala pra esse jogo tá bugado. O que aconteceu com o jogo? O jogo travou. Não sei o que aconteceu. Cara, você fica... Ó, fica voando. Eu achei que o jogo tava estragado, Viní. Eu acabei de falar agora, cara. Cara, quantas vezes o relógio bateu nove minutos, dez minutos e eu morri, cara? Você fala, cara, o que aconteceu com esse jogo, cara? Não é possível, mano. É uma coisa que eu sempre fico de... Uma coisa que eu sempre fico de verificar e ver é se no manual fala... Acho que me falaram uma vez que no manual fala que ensina o esquema de você apertar pra cima e pra baixo que você movimenta. Pra baixo, pra cima. Usando o D-pad, né? Sim. Só que na época a gente nunca pensava em fazer isso, tá ligado? Não, e era raro, cara. Era raro a gente pegar cartucho com o manual completinho. A gente pegava cartucho prestado dos outros pra jogar, cara. Não tinha isso, né, cara? De olhar manual. Ah, eu olhava manual. Me desculpa aí, burguês safado. A gente não via manual. Cara, esse era um sonho de consumo, cara. Porque assim, eu jogava ele alugado, né? Aham. E... Nossa, eu passei alugando esse jogo, acho que uns cinco, final de semana seguida. Cara, eu ia na mesbla, ficava... Cara, aí é essa parte aí, Nilson. Essa aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Volta um pouquinho, volta um pouquinho aí. Aham. Aqui, não, peraí. Você quer saber se o cara é velho ou não? Né, Vinho? É o cara falar, vê assim, eu fui na mesbla. Fui na mesbla. O cara falar que foi na mesbla, meu irmão. Você pode saber que o cara tem de 38 a 40 anos. O cara tá velho. A carcaça tá bem conservada, mas o motor já tá datado, já, viu? Já tá batendo, já tá batendo. Já tá batendo o motor. O motor já tá pra bater, já. Mas aí, ó. Eu gosto daquela capa de fogo ali, cara. Por causa do dash dela. Sim, fora que, pô. Em fase de lava, é o ouro. O Erico falou. Ah, se movimenta o tambor apertando para cima e para baixo. E vocês ficavam parados em cima esperando se mover sozinhos. Não, a gente ficava com o peito uns loucos. Cara, a gente ficava apertando, botando para baixo, para cima. Cara, isso aí, todo... Ô, Erico, todo mundo na época ficou agarrado nisso aí, cara. Não foi, tipo... Não foi um... Histeria coletiva, não, cara. Isso aí... Isso aí, até hoje, se você jogar... Eu duvido, né, Ovine? Até ele não jogou o Sonic 1, nem o 2, nem o 3, né? Quero ver quando ele jogar o 3, mano. E chegar na Marvel Zone aí. Ele vai ficar agarrado, você vai ver. Cara, não. É porque, assim... Mano, ninguém... E outra coisa, tem um tempo certo. Você tem que apertar, segurar para baixo, tem um tempo certo, segurar para cima. Não é um negócio, assim, intuitivo. Sim, é uma parada... Cara, e o jogo, tipo... Vocês sabem que o jogo de antigamente, ele não te pegava na mão e te levava, não. Jogos de antigamente é assim, ó. 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 Se vira, meu irmão. Se vira. A gente demorou um tempo, cara, para descobrir como é que... Como é que movimentava essa parada, mano. Sim. Não, eu... A gente entendeu, Érico. A gente entendeu. Eu sei que você não está debocheando, cara. A gente está falando também, cara. É todo mundo que ficou agarrado isso aí, cara. Todo mundo. Não, que... Ó, Érico. Não, não. Não é deboche seu, não. Porque realmente, hoje... Olha lá, ele falou que é a dúvida mesmo. Hoje eu me pergunto por que que eu não pensei nisso. Sim. Porque tudo que era possível fazer, eu tentei. Menos isso. É porque assim, acho que o maior problema é que em nenhuma parte do jogo tem essa mecânica. Nenhuma. Essa fase aí é a quarta fase. Então, assim, a gente já está já partindo para o final do jogo. E até nesse momento, a gente não tinha, por exemplo, com essa bolha aí, dava para conseguir. Porque você ia pulando, pulando, uma hora você conseguia. Mas mesmo com o pulo duplo, não dava. Ô, Érico, não é um problema. É que não é intuitivo, como o Vini falou, cara. Ele não te pega e, tipo, é facinho. Ele pega e te joga para cima. Não, cara. Você que tem que fazer o comando para o tamborzinho ir para baixo e para cima, né, Vini? Exato. Isso aí tem isso. Senão você não sai da fase, cara. Você fica agarrado. O tempo ali fica passando ali e você morre. Porque, infelizmente, o Sonic é 10 minutos, né? Olha aí, essa parte aí, ó. É, essa parte aí, ó. Pô, fica agarrado um tempão, cara. Com o Super Sonic, dá para pular. Mas mesmo com o pulo duplo, com o escudo do raio, não dá. Só com a aula da bolha e ainda insistindo muito. E com o Teio doando, né? E mais para frente, com o Knuckles escalando a parede. Quando a gente fala do Lock On. Eu acho que a melhor música desse jogo, como a gente está falando, é a música dessa fase aqui, cara. Da Ice Cap, não é? Ice Cap. É Ice Cap Sonic. Tem uma versão do Mega Drive. Alô, Nino, Nino do Mega Drive. Gente boa demais. Cara, maravilhoso. Acho que, para mim, a melhor versão da música dessa fase é do Mega Drive. Mega Drive, Panda, né? Panda, Mega Drive. Você está com o Super... Aham. Quando você está com o Super Sonic, cara. A banda Mega Drive, tem o R no final. E muita gente é... Por causa disso, tem muita gente que chama Mega Drive com R no final. E, cara, deixa você burro, cara. Deixa você burro. Olha aí, Wilson. Bora mostrar uma banda. Sabe como vai ser o nome da nossa banda? Dream Quest. É, Dream Quest. Com Q e T no final, né? Dream Quest. O pior é que a gente... Às vezes, sem querer, a gente fala assim, cara. O pior é isso. Mas, cara... Esse jogo, como você disse, ele é um jogo bem mais curto que o Sonic 2. A impressão que ele dá é que ele é mais curto. Mas, assim, não é. Você aí... Assim, a primeira vez que você for jogar ele, você vai gastar aí umas duas... Duas, três horas. O cara aqui, no gameplay, é uma hora dele. Mas porque o cara é viciado, né, Vini? Não tem comparação. Não tem, cara. É... Eu acho que é o que... Eu acho que é um dos problemas do Sonic 2, pra mim. Que algumas fases acabam muito rápido. Muito rápido. A Quatic Ruin, por exemplo, é uma fase que, se você vai por cima, você nem vê a fase direito. De tão rápido que ela cabe. É. E nesse Sonic tem... É. E nesse Sonic também tem um lance que você não enfrenta o Robotnik logo do começo, igual nos Sônicos anteriores. Você enfrenta, tipo, as invenções do Robotnik. Você vai enfrentar o Robotnik, mas muito mais pra frente, cara. Não, você já enfrenta, pô. Só que você não enfrenta ele... Você enfrenta ele, pô. Por exemplo, na cachoeira, é ele que você enfrenta. Ou você tá confundindo, pô. O robô... Os robôs você enfrenta quando você tá jogando com o Knuckles. Não, pô. Ali, ó. Aí, ó. O Robotnik, pô. Sim, no final da fase, mas antes na outra fase. Volta na primeira fase, pra você ver. É sempre o Robotnik, pô. Ele enfrentou, aqui, ele enfrentou um robô, pô, no final ali. Olha lá, ó. Não, mas é sempre no final do primeiro ato. No final do primeiro ato é sempre um robô. Sim. É no final do segundo ato que você enfrenta o Robotnik. E é outra novidade em relação ao 2 e a 1, né? Sim. No final do primeiro ato tem um subido, chefe. Sim, sim. Porque o Sonic 2, ele tinha... O Sonic 2 e 1 tinha algumas fases, tinham três atos, né? Por isso que ele dá a impressão de ser maior. Já o Sonic 3, não. As fases todas, as fases só tem dois atos, né? O Sonic 2, ele... É igual eu falo, é complicado. Porque quando a gente... A impressão de quem jogou na época o Sonic 3, quando só existia o Sonic 3... Pô, essa fase é a música dessa fase maravilhosa. É... Que o Sonic 3 acabava antes da hora, porque por mais que as fases fossem grandes, desafiantes... Olha o Death Egg ali atrás, é... E... Quando a gente termina essa fase, a gente perguntou, ué, já porque, cara, o Sonic 2 tem fases curtas, mas muitas fases. E o Vini, outra coisa que a gente não falou, além dos gráficos, você é ainda melhores do que o Sonic 2, né, cara? Muito melhor, o Sprite do Sonic, o Sprite do Persona... O Sprite, o Sprite, pra quem não percebeu, o Sprite foi melhorado e... Remodelado e remodelado, porque não é o mesmo Sprite do 2 lá. O Tails ainda é o do 2, mas o Sonic não. É, a base é, mas ele tá diferente também. Sim. E agora temos um Tails que voa à vontade, né, Nilson? Sim. Ao contrário do Sonic 2. Sim. Aí, o que que acontece, Vini? Você zera o jogo. Como você falou, fica aquele gostinho de quero mais, né, o Vini? Fica aquele gostinho de quero mais, né, o Vini? É esse o gosto. Você zera o Sonic 3, aí você fala, poxa... Já? Não é que fala que é já, mas você tipo, pô, queria jogar mais. E os caras parecem que já tinham guardado, esperou passar um ano, né, e foram lá e lançaram a continuação do Sonic 3, né? Que é o Sonic, é o Sonic, ó. O Sonic e Knuckles, né, cara? Nilson, seria esse o primeiro DLC da história dos videogames? Eu não falo DLC porque ele, geralmente, a maioria dos DLC você sabe, você joga 10 minutos, 15 minutos e zera. Mas, eu acho que ele é como uma expansão do terceiro jogo, né, cara? Na verdade, uma coisa que o Sonic e Knuckles faz muito bem, muito bem mesmo, é... Eu acho que é uma preocupação da SEGA, e até louvava essa preocupação, é... Sobre... Ah, essa apresentação é ótima, mano. Eu vou até parar um pouquinho porque eu gosto de ver ela. Olha que beleza, olha que bonito. Olha lá, olha lá, olha lá. Era o Sonic e Knuckles, era só o Sonic e Knuckles que tinha o esquema de dois cartuchos, Érico. Eu acho assim, eu acho assim, o Sonic e Knuckles, o começo dele eu acho melhor do que o do 3. Pois é, cara, mas é isso que eu ia falar até que a introdução me fez parar, porque a SEGA tinha dois desafios. Primeiro, a SEGA não queria vender como um produto obrigatório pra você jogar o Sonic 3 na sua complexitude. O Sonic e Knuckles, ele funciona muito bem como jogo unitário, cara. Sim. Porque ele tem começo, meio e fim, ele tem mais fase, inclusive, do que o Sonic 3, ele é mais lapidado que o Sonic 3, inclusive. Nós temos o Knuckles, a possibilidade de jogar com o Knuckles, que era o personagem B10 da época, da nossa época ali. E passou um ano também, né, cara? Passou um ano, né? O jogo depois passou... Ah, Chico, porque assim, é o único meio de você jogar a história do Sonic 3 inteira. Mas eles falaram, não, mas esse jogo vai funcionar como um jogo unitário. E funciona, cara! Funciona. Só que pra quem não sabe, a galera tem igual o Erico aí, não sabe? Ele acabou de perguntar... Ele fez essa pergunta aqui, ó. Olha lá. O Sonic 3 tinha um esquema de dois cartuchos, né? Tá perguntando. Era só... Ou era só pra adicionar o Knuckles? Tá vendo? Ele tem essa dúvida, por quê? Porque como o Vini disse, o Sonic 3, ele funciona belíssimamente sozinho. Mas só que, pra quem não sabe, se você juntar os dois cartuchos, porque o Sonic Knuckles... Vou baixar um pouquinho aqui, o som tá um pouco alto do... Adorava esse bônus pra ganhar a vida. Pra quem não sabe, o cartucho do Sonic Knuckles, ele tinha uma entrada em cima que você poderia colocar o cartucho do Sonic 1, do 2 e do 3. Mostra a foto aí pra galera. Mostra a foto aí do cartucho. Abre aí, mostra a foto do cartucho. É, pelo navegador aí. Eu vou pausar aqui. Isso. Eu vou pausar aqui, então. E mostrar. E não servia só pro Sonic 3, né, Nils? Tinha uma sacada legal, né? Sim, cara. Ele, é como eu acabei de falar agora, né? Ele servia, ele servia tanto... É o Sonic & Knuckles. Ele servia tanto pro... Pro 2, né? Olha que bonito ele ali. Olha aí. Dá pra ver aí? Dá, né? Dá. Galera, e esse é o Sonic 3 definitivo. Porque você vai ter fases, muito mais fases que o Sonic 2. Ele é muito mais grandioso que o Sonic 2. A gente pode salvar. Lembrando, hein, Nilson? O jogo Sonic & Knuckles não possui bateria de save. A gente só consegue jogar uma experiência com save completa usando a bateria do Sonic 3 aí. Do jeito que tá bonitinho aí, locado aí o jogo aí na foto. Ou seja, Vini. Como vocês estão vendo aí na foto aqui, né? Cara, ele tinha essa entrada de cartucho em cima que ele fazia... O Sonic 3 com o Knuckles combinado, ele virava um jogo... Ele, tipo, né? Ele fazia uma fusão, pra vocês entenderem mais. Fazia a fusão lá igual o Goku e o Vegeta. E, cara, o jogo ficava excepcional. O que já era bom, ficou melhor. É por isso que o Vini acha que era pra ser um jogo só, né? Mas eles dividiram... Eles dividiram porque realmente, pra um jogo, só ia ficar muito grande mesmo, o Vini. Eu acho que hoje... É muito fácil falar do passado, depois que a gente vê tudo que aconteceu. Mas eu acho que merecia... Eu acho assim... Um parte 1. Eu acho assim... Eu acho assim... Hoje... Hoje, realmente, era pra ser um jogo. Mas naquela época, eu acho que era impossível. Não, a minha maior... A minha maior questão aqui é o seguinte. Igual eu te falei, quando eu terminei o Sonic 3, eu falei... Ué... Tipo... Porque, primeiro, porque eu queria mais, porque o jogo é muito bom. Mas, segundo, a gente tava com aquela... Com aquela quantidade absurda de fases do Sonic 2. Eu achava que ia ter aquela quantidade absurda de fases. Só que hoje, eu entendo que é inviável. Seria um cartucho muito grande. E o Sonic Knuckles... O Sonic Knuckles... Isso, muito caro. O Sonic Knuckles era muito caro, cara. O Sonic Knuckles era, tipo assim... Era quase o preço de dois cartuchos na época, pô. Ó, na época, eu lembro que o Sonic Knuckles, meu irmão, conseguiu um. Até hoje, até hoje... Até hoje, eu só vi três na minha vida. Ah, eu vi... Lá em São Paulo, você via muito. Eu sei que você via muito, mas tô falando aqui no Espírito Santo. Eu só vi três. E os caras saiam na... Bicho, quando o cara fala... Caraca, você tem esse cartucho? Rarão, cara. E era raro, realmente, aqui, cara, achar um desse. Sempre prestava o cara... Eu tinha um piratão. Hein? Sempre prestava o cara, o cara já queria te passar o Hobbes, por causa que, como a gente disse, além do Sonic 3, junto, dele virar um jogo só, né? Com Knuckles, você poderia colocar o cartucho do Sonic 2 e jogar, por exemplo, fazer uma loucura de jogar o Sonic 2 com as fases do Sonic 2 com o Knuckles, né, ô Vini? Era loucura, cara. Cara, que experiência de jogo boa. Seria a premissa das... Muitas das runhackas de Sonic, né? Que os caras jogam... Coloca Shadow, coloca Silver, coloca Amy, né? Mas, cara, funciona. Cara, é muito gostoso jogar com o Knuckles Sonic 2. Muito. Eu vou até... Vou fingir que nem ouvi você falar isso aí, ô... Parece registrado. Não, mas o Erico falou... Eu entendi, eu entendi. Aquele cartucho que você colocava... Mas você tá ligado... Mas você tá ligado que aqueles cartuchos de... de pirata de 64 ferrava com o videogame, né? Ferrava ainda mais com o cartucho que você usava de... de suporte, que você tinha que ter um cartucho, né? Original. Hoje em dia é raro você ter um cartucho pirata de 64, cara. Nunca vi. Se bem que... Se bem que agora tá cheio de clone, né? No Ali. Tem clone de cartucho de Neo Geo hoje em dia? Ele falou que achou uma boa... Uma ideia bacana, né? Mas o pior, Erico, que hoje eu acho espetacular justamente por isso, né? É, ele... O Erico falou que ficou sabendo só por revista esse lance aí. Mas o que ele tava falando aqui, o Erico... Mano, que é a logo do jogo, né? O a logo do jogo é muito bonita. Do Sonic, tipo, com o Knuckles. Cara, é icônico. Icônico, icônico. O que a gente tava falando aqui, né, o Vini? O... O jogo, cara, ele... Cara, ele é muito melhor que o 3. Até hoje eu tenho essa percepção que o Sonic Knuckles é melhor do que o Sonic 3, cara. Sim. E faz sentido, né? Que é a metade do jogo, né? Pra frente, onde o jogo tá pegando fogo mesmo, né? Sim. Mas, assim... Ah, tá. O que eu tava falando, o que eu acho que ia ser melhor pra minha experiência com o Sonic 3 seria se o Sonic 3 a SEGA tivesse a dignidade de colocar ali parte 1. Primeiro que eu ia ficar no hype absoluto pela continuação. Não, mas... Foi enlouquecer. Você vai me desculpar, mas os caras foram gênios fazer esse lock-on aí. Não, não tô falando que foi errado o lock-on. Mas, pelo menos, colocar uma indicação que ia ter continuação. Tudo bem que foi uma surpresa bonita. Legal. Mas, sei lá, na época eu queria saber que ia ter mais, né? Que aí que eu não ia viver um ano. Eu ia ficar ansioso. Cara, como eu falei, meu irmão era tão doente nesse jogo aí, cara, do Sonic 3 e Nucle. Ele tinha uns dois cartuchos, né? Cara, ele conseguiu fazer o Hyper Sonic, você tá ligado? Ele é isso que eu te falo, né, Ilson? Você gosta do Hyper Sonic? Cara, pra pegar o Hyper Sonic, você tem que pegar as esmeraldas tanto do Sonic 3 quanto do Sonic Nucle. os caras, e ele e o Sonic... E detalhe, não é de qualquer jeito não, tá? É. Você tem que pegar as sete nas seis primeiras fases do Sonic 3. Aí você vai ativar uma área especial antes de fazer a transição pra essa fase da Mushroom Zone aí, né? Que aí vai aparecer uma fase com várias, como se fossem várias Master Emeralds. E aí você vai perder as esmeraldas. Você não vai conhecer mais o Hyper Sonic, tá? E aí você vai voltar pras fases especiais agora do jogo isolado Sonic e Knuckles, que é que se você pega a sete, aí sim, meu parceiro. Você vai virar o deus da destruição. Aí você lembra como é que o Sonic ficava, Vini? Ele ficava piscando assim, Caramba! É muito da hora, mano. Muito da hora. Ele tem um ataque, né? Eu vou ver aqui se o cara conseguiu virar. Deixa aqui. Ah, deve ter virado. Não é possível. Olha lá. Não, ali tá só o Super Sonic. Não, não, é só o Super. Ele não conseguiu. Não conseguiu, mano. Mas, putz, muito da hora. Não conseguiu. Cara, mas é muito bicho. Quando meu irmão fez isso, até eu endoidei. Falei, Caraca, ele tá diferente, mano. Aí é o nível 2, é o Super Saiyaj 2 do Sonic. Sim, sim. Não duvido nada que tenha sido feito, inclusive, baseado. Do Gohan lá, né? Na época do Zelda. Sim, do Zelda. É. É por esse detalhezinho que eu acho que o Sonic 2 é mais jogo. Porque o Sonic 2 é uma experiência de jogo fechada muito boa. Sim. O Sonic 3 e Knuckles depende dos dois cartuchos. Tá, hoje, ah, Vinícius, mas hoje tudo é emulado e tal, hoje eu posso ter a experiência que eu quiser. Beleza, cara, beleza. Mas vamos falar do jogo da forma como ele foi concebida. Então, assim, você tem que zerar um jogo, depois zerar outro isolado, pra depois você ter a ideia de juntar os dois e jogar os dois ao mesmo tempo. Mas tem as ROMs separadas. Tem as ROMs separadas e as ROMs junto. Inclusive, tem as ROMs do Knuckles junto com o 1, o Knuckles junto com o Sonic 2 e o Knuckles junto com o Sonic 3. O Érico, o Érico tá aí ainda. Ô, Érico, vou te dar uma sugestão. Você não jogou, acredito que ele não tenha jogado nem o 2 nem o 3. Aham. Érico, lição de casa. Você é um cara que sempre tá aqui com a gente, eu vou te dar uma lição de casa. Joga Sonic 2 completinho, bonito, sempre é essa. Curta o jogo. Quando você for pro Sonic 3, primeiro você joga o Sonic 3, depois você joga isolado o Sonic Knuckles e depois você joga o jogo completo, Sonic 3 e Knuckles, como a maioria da galera da nossa época fez. Primeiro que essa experiência é maravilhosa, mas aí você vai ver que o Sonic 2, de cara, ele te entrega o jogo completo, tá ligado? Aí, ó, aqui, ó, ele falou isso aqui, ó. Boa! Vamos pro 3 então, meu parceiro. Bora pro 3 aí, mano. Vai jogar, mais fácil, né? Joga o 3 isolado, joga o Sonic Knuckles isolado, e depois joga o Sonic 3 e Knuckles junto. Cara, é maravilhoso. É uma experiência, não, a experiência é muito boa, cara. E aí, Wilson, eu vou jogar de novo daqui uns dias, só vou fazer meu concurso aí no seu estado aí, daqui uns 12 dias, depois disso, pra relaxar, eu vou jogar o Sonic 3 e Knuckles de novo. Vale a pena. Vale a pena ver de novo. Jogão, mas eu sou pena nesse Sonic 3. No Sonic 1 e 2 eu jogo da moral, quando chega no Sonic 2 e Knuckles, dá dó de mim. Ele é mais difícil, Nilson, ele é um jogo mais difícil. Dá dó de mim, eu vejo a bruxa. a música dessa fase é maravilhosa, e essa fase é desafiadora. Cara, sem esse fogo, essa fase é um absurdo e difícil, tá? Eu vou botar mais pra frente, como a live já tá quase. Oh, Sky Sanctuary, Sky Sanctuary, mano. A luta, a luta é pronto, pronto, você chegou, bota a luta dos dois. Que é antes disso, é antes da Sky Sanctuary. Mas é antes, aí. A High Palace, aí, né? É antes disso ainda. Só não joga igual esse cara tá fazendo, o cara chapou filtro que embaça tudo, ficou horrível. Eu odeio quem faz isso, cara. sério do filtro. Cara, na moral, você que joga jogo em 2D, não bota filtro em jogo 2D não, cara. Fica feio demais, bicho. Nossa. A crocância, a crocância dos fichos. Não, cara. Eu vi, o Vinícius, o cara pega o jogo, embaça o jogo e acha que tá bonito, mano. Como é que pode isso? Cara, eu tava, eu tava jogando, janeiro agora, eu tava jogando a coletânea do Mega Man X, na casa do filme. E aí, tipo, o filtro, eu acho que já fica pré-determinado no jogo, nessas coletâneas novas aí. Aí eu tirei o filtro, deixei nos pixels. Não, tem que tirar, mano. Aí ele do nada chegou, apareceu na sala lá, ué, cara, tá errado esse gráfico. Por que que tá errado? Ué, tá tudo quadrado, amigo. Dá licença, sai de minha frente, por favor, dá licença, suma de minha frente, desapareça. Mas pra você ver, cara, como a gente falou no Sonic 3, o Neux, cara, é uma experiência, galera, quem só quem jogou, fica louco, cara. Olha a música, Neils, olha a música que eles fazem isso. Aí, ó, as músicas do Nocus, eu acho melhor do que a do 3, cara. São melhores, são melhores, tá? São melhores, é verdade. Mano, essa música é maravilhosa, mano. Os bichinhos ali, parecendo o Robotnik, né? Robotnik é um imundo também, o Robotnik, né? É o jogo que você se sente enfrentando o exército dele mesmo. É, cara... E parece ali, ali no começo ali, não sei se a galera viu, aparece a Death Egg, né? Que é a nave do Robotnik, né, cara? Que a gente derruba no 2, aí no... Na primeira... No Sonic 3, tem a reconstrução da Death Egg, a gente enfrenta o chefe... Aí, ó, o Sonic, o Metal Sonic, o Metal Sonic aparece de novo aí, ó. Com aquela referência do Sonic 1, olha que maravilha. E o redesign dele é muito bonito, né? Em relação ao Metal Sonic do 2. Aí você pega o porta-aula, na verdade, na verdade, esse não é nem o Metal Sonic, esse é o Mecha Sonic, né, pra não confundir. Eles acham que ele chama Mecha Sonic. Essa fase aí, isso é dentro da Death Egg, mano. Faltou no 2 também. Sim. Cara, esse jogo... E temos a fase secreta, que é essa aí, que é um absurdo de maravilhosa. A fase que eu falava aqui do Sonic era a fase de navinha. Mano, que fase, mano. Que fase, que música, que fechamento. fechamento. Pra mim, desculpa, Super Metroid, eu te amo, Super Metroid, você mora no meu coração. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o que vai falar. Pra mim, o meu jogo, o meu jogo da geração 16-bit é esse, cara, é esse. Olha lá, o Ericko falou, ok, Tito, chamou você de professor. Daqui a pouco eu escrevo aqui, pra você aprender melhor. Não, mas sério, 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 pode jogar aqui, a experiência é muito boa. E cara, que jogo, mano, é pra mim, é Sonic 3 e Knuckles e Super Metroid, mãos dadas aí, é um 16-bit. E falando pra galera, não jogou Sonic 3, problema é seu, porque já tem mais de 20 anos que você não jogou porque você não quis. Rapaz, a geladeira aqui de casa roda isso aí, porra. Bora jogar, galera. Tem que, você não jogou porque você não quis, mano. Mas pra finalizar, a gente vai falar rapidinho de dois jogos, né? A gente vai falar depois do Sonic Knuckles, não saiu mais nada pro Mega, depois só saiu, não, aliás, saiu, né, o Vinícius? É, franquia. Saiu o Sonic 3D Blast, né? que é uma versão que é uma versão capada da versão do Saturno, né? Sim. Mas é um jogo que impressiona. Tem a apresentaçãozinha em CG, cagada. Nossa, é muito, é o Differe, né, cara? É o famoso Differe. É a famosa desgraça. O Sonic, o Sonic 3D Blast, eu acho ele um, eu acho ele um bom jogo. Ô, coloquei errado aqui, peraí. Boa pra caralho. Olha que legal. O Sonic 3D Blast, eu acho ele um, não vou falar que é um bom jogo que eu tô exagerando, mas tipo assim, é bom, é bom. Eu daria, eu daria um 7. É aquele jogo que, ele não é excelente e não é ruim. Entendeu? Ele é um jogo, ele é um spin-off, não tem jeito. Ele é um spin-off, tá? Nada mais que um spin-off. Mas é interessante. É tipo assim, ele é Sonic, por exemplo, você começa a primeira fase, tu se sente jogando Sonic. Ouvindo a música, tu se sente jogando o jogo, o Sonic. A Special Stage dele, pra mim, é a melhor, até melhor que todo o Special Stage dos outros Sonics. Mas o grande problema é velocidade, mano. Não tem velocidade nesse jogo. O grande problema, pra mim, nem é esse, o grande problema é o seguinte, que jogos crojém como a gente já falou lá no grupo lá, que a gente tá discutindo isso, jogos crojém, ou seja, jogo de gerações que sai pra geração antiga e pra geração nova, acaba que a antiga sempre sai capada, cara. E esse foi o problema, que você olha a versão do Mega Drive e olha a versão do Saturno, cara, a versão do Saturno tá há anos luz à frente, cara. Não, é, a maior do Mega Drive é até competente, né, não vamos também crucificar. Sim, mas o, esse cara é novo aí, nunca vi ele entrando aqui, seja bem-vindo, croco, Sonic 3D é muito bom, ruim é só o Spinball, eu também concordo. 3D Blast, eu não composta, eu gosto. O resto pra mim são excelentes. Eu sou famoso de gostar de jogo merda, então, minha opinião aqui é irrelevante. Vou até botar aqui o Sonic do 3D Blast do Saturno, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, cara. O problema do Sonic 3D Blast é o sistema repetitivo das fases, pegar os passarinhos, entrar na argola e prosseguir. chato. É, esquece que o jogo não tem mais aquele lance, é, o jogo não tem mais aquele lance do, como é que fala, do... Pode ser o Special Stage ficou muito da hora. Aí, ó, o jogo é 3D, cara, entendeu? O jogo é 3Dzão. Não, olha isso, olha a diferença, olha isso aí. Bem mais bonito, cara, bem mais bonito. Nossa senhora, cara. Parece assim, A velocidade é a mesma, tá? Ô, Vini, parece assim, não, parece que o do Mega tá rodando a 30, a 30 FPS, e o do Saturn tá rodando a 60, com os gráficos melhor, cara. Agora, sei lá, não faz mais que a obrigação dele também, né? Sim, cara, é nova geração, né, cara? Mas, sei lá, esse jogo, ele é legalzinho, mas é um jogo que tem um fator replay zero. Zero, você não quer ver mais ele? com certeza, isso eu ia falar agora, ele é um jogo que o fator replay dele é praticamente inexistente, você zera ele, você não quer saber dele, e ele não é aquele jogo que você fica cantorolando igual os outros, as músicas, ou então fala, pô, eu quero jogar de novo, não, é um jogo que vocês zera uma vez, e o outro acabou. Tem umas musiquinhas legais, tem umas musiquinhas legais, mas são todas também, né? E tem essa tranqueira braba aqui, ó. Ah, eu gosto, mano, o 3D Blast é sucesso. Não, não é o 3D Blast não. Ou, o Spinball, o Spinball. E tem essa tranqueira aqui, que tem muita gente que gosta, eu acho uma, uma merda. Mano, eu ganhei de dia das crianças, mano, que lembrança boa, que manhã boa. Eu sempre gostei de Pinball, então assim, eu já sou sucesso. O Vini, o Vini já sabe, o cara que gosta de Exterminador do Futuro, o Spinball pra ele é, é jogo do ano. O cara que escolhe, posso escolher todos os cartuchos de vídeos do Master System, qual que ele escolhe, que volta pro futuro 2. Por incrível que pareça, essa intro é massa, tá, viu? É massa. o jogo é bom, não, a intro é massa, mas o jogo... Difícil, o último chefe, são quatro estágios, né, né, mas o último chefe é difícil. Você acredita que meu irmão zerou até o Spinball, só pra dizer pras pessoas, tipo assim, zerei todos do México. Mano, o Spinball, se pá, eu usei ele mais dez vezes, e o Nelson gosta de jogo. Cara, mas olha só, esse jogo é devagar demais, esse jogo foi mal programado pra caramba, cara, ele parece... Eu não sei se hoje, eu não sei se hoje, eu teria saco pra ele, porque tipo, tem Pokémon Pinball, tem jogo de Pinball até hoje, mas... E aí, como é que é o nome daquele jogo do Mega, que é... É Curse... É Curse? Como é que é? Curse Devil? Do... De... De... De Pinball, né? E tem o de dinossauro, cara. É muito melhor. É melhor também, não sei o que é. Se for pra jogar um jogo de Spinball, joga esse, não esse do Sonic, não, cara. Mas é legalzinho, eu não vou mentir com você não, eu gostava, eu gostava desse jogo. Mas galera, vamos ficando nessa aí. Vai, quer falar alguma coisa? Não, eu queria só salientar que... É Devil's Crash aí, o... Devil's Crash, isso. O Chimbabulo. 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 Seja bem-vindo, meu cara. Boa noite. Meus amigos japoneses não apareceram aí não, né? Não apareceu ninguém, tem três aí. Eu... Queria falar mais uma coisa, Vini? Não, o que eu ia falar era justamente isso, que você tem que pegar as esmeraldas pra progredir, e esse jogo, ele é legalzinho pra um Pinball, que é... Ele tem um... Uma... Uma continuidade legal a nível de fase, sabe? Tem chefes legais de enfrentar, mas é todo ruim. O problema é que a galera bota o Sonic na frente, se você achar que você vai jogar um Sonic, você não vai jogar não, você vai jogar um jogo de Pinball no máximo legalzinho. É, como você disse, ele é um jogo de Pinball, esquece, só porque tem o Sonic, o Sprite do Sonic lá, o Sonic vai ficar batendo em gão retardado, blá 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 blá, eu acho o jogo fraquíssimo, minha opinião, o Vini já curte, mas galera, a gente vai ficando nessa, tem uma hora e quarenta aí, eu até falei com o Vini que era uma hora e vinte, já passou aí dezessete minutos, Fora que eu atrasei pra ver do ele. É, ele atrasou aí uns dez minutinhos, mas vamos ficando nessa aí, o papo foi... O papo foi bom, foi muito bom, muito obrigado, Vini, por disponibilizar seu tempo aí, cara, um pouquinho do seu tempo aí. E eu fico feliz de uma galerinha nova aí participando também, vamos participar, vamos colar, cara, aqui é... É porque é domingo, é porque é domingo que dá... É, que domingo você tá ligado, né, domingo é que bate um... Aí bateu nove, dez pessoas assistindo, que é melhor. Quarta-feira, todo mundo assistindo o jogo, é complicado mesmo. Não, e com certeza, eu tô querendo ver o resultado do jogo aqui também. Eu quero agradecer todo mundo que tava na live hoje, e também o pessoal que vai assistir depois, né, que a Mauri vai assistir depois, o Chimbabulo aí que tá no final, o Croco, o Érico, né, e o Helder que só falou lá em cima lá, e eu acho que... Ô, a gente aí... Você, amiguinho, você que tá assistindo aí no futuro, nessa live, venha conosco, ao vivo, pra ir trocar ideia, mano, aqui é pra trocar ideia, aqui é roda de conversa. Sim, sim. Sim. Ele falou, valeu, pessoal, boa noite, boa noite pra você, cara. Valeu, parceiro, abraço, boa noite. A gente vai ficando nessa aí, né, Vindo, quer falar mais alguma coisa aí, pra despedir? Cara, é essa, Sonic é Sonic, Sonic clássico é lindo, quem não jogou, jogue, Érico, você já tem a lição de casa, na próxima live, eu vou lhe perguntar se você jogou, vou cobrar, vou perguntar coisas do jogo, pra ver que você não tá mentindo pra mim. E é isso, mais uma vez, obrigado pela presença, gosto muito de estar aqui com você. que é isso, obrigado, é eu que te dou obrigado participar aqui, tirar seu tempinho aí. Não, tamo aí, precisou, nós tamo aí. Valeu, senhores, valeu, valeu, Érico. Valeu, abraço, Érico. Vou ficando nessa aí, galera, até uma próxima, e, ó, fui! Érico.